Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana! Temos aqui toda sexta-feira, ou todo domingo, o fechamento com movimentos que foram feitos no post-faz da semana, a gente não tem nenhum movimento há algum tempo já, dado o caixa zerado, certo? A gente teve a alocação mais forte recentemente, acabamos ali ficando sem caixa, a gente já tem o aquecimento para a temporada do primeiro trimestre de 2024 no canal, foi postado ontem o vídeo onde eu comento justamente as expectativas para os ativos do portfólio, para a entrega de resultado, então o vídeo já está disponível lá no canal, um vídeo mais longo. Aqui a gente passa diretamente para a parte que eu comento, os ativos que eu vejo como mais descontados do portfólio, com base no fechamento de sexta-feira, dia 19 do 4, lembrando as análises aqui, com o link na descrição, a gente tem o aquecimento do primeiro trimestre de 2024, além das análises do quarto trimestre de 2023, aqui eu falo um pouco mais nada, que se compare ali as análises mais completas, justamente para poder entender como é que estão os ativos. A gente começa com o Fleury, a operação ali, após a fusão com o Emei Padini, vem justamente paulatinamente evoluindo e começando a ver sinais da sinergia obtida com a operação, resultado muito positivo, consistentemente, e a gente tem ali um preço ridiculamente descontado. O Açaí passou por um processo de crescimento por alavancagem forte, mesmo assim com geração de caixa agressiva e capacidade de geração de lucro mesmo com a alavancagem mais agressiva, a gente deve ter aí a proximidade no primeiro trimestre com o topo ali da alavancagem, dado o último pagamento que a gente tem de R$ 900 milhões pelo extra, e a partir disso a gente deve ver uma redução contínua e bem agressiva da alavancagem, dada a capacidade forte de geração de caixa da operação. Cruzeiro do Sul Educacional vem com entrega de resultado muito positivo, constantemente, esse trimestre um pouco mais, menos positivo ali por questão pontual de férias coletivas, mas nada que chame a atenção, a continuidade da operação de qualidade ali é uma constante, e mais do que isso a gente tem um preço que desde o IPO vem derretendo, com a operação entregando um resultado muito consistente, o que faz zero de sentido, muito causado pelo receio do mercado com o setor de educação como um todo. InfraCommerce vem melhorando consistentemente o resultado, reduzindo a alavancagem, agora mais agressivamente com o follow-on feito mais recente, e o preço caindo numa direção completamente descasada da realidade, contrária ali, o que não faz nenhum sentido, então cria aí um custo-benefício muito agressivo positivamente na operação. Fala-se aqui de possibilidade de agrupamento, mas como eu falo inúmeras vezes, e falo e é demonstrável sem muita dificuldade, agrupamento de ações não afeta em nada a operação da empresa, a empresa não vende menos, vende mais, o setor não fica melhor ou pior por causa de agrupamento, então a diferença é zero ali se houver agrupamento ou não das ações. Amipar, também com crescimento por alavancagem, agora já num direcionamento há algum tempo de redução da alavancagem, de consolidação daquele crescimento, vem entregando resultados sólidos e bem positivos, zero de preocupação com relação à capacidade da operação de consolidar aquele crescimento por M&A e por fusão e aquisição que foi feito durante um bom tempo, e justamente conseguir lidar ali com geração de caixa versus demanda de amortização e pagamento de juros. A gente inclusive teve no trimestre passado o alongamento agressivo da dívida, o que torna ali o caminho muito mais tranquilo ainda. A minha nerva com a compra das 16 plantas da Marfrig e um centro de distribuição cria um caminho de crescimento bem robusto e bem agressivo. A gente está no aguardo ali daqueles... das aprovações ali do CAD aqui no Brasil e das outras operações do Uruguai e por aí vai, justamente para que ela possa dar início aquilo ali e ver aquilo ali refletindo positivamente no resultado da operação. A alavancagem deve ter algum nível de crescimento, não acho que seja algo absurdo, mas a operação tem uma capacidade gigantesca de geração de caixa, que eu não vejo como problemático para justamente poder quitar aquilo ali e fazer dentro do planejamento deles de 12 meses após o fechamento do negócio e conseguir ter o retorno da alavancagem para os níveis atuais, que são os níveis que eles veem como óptimo, como ótimo na faixa ali entre 2 vezes, 2 vezes e 2 vezes e meia dívida líquida sobre bígida. Então, preço descontado completamente ridículo, sem qualquer sentido. MRV vem fazendo um trabalho forte de retorno à qualidade operacional, obviamente ali com turbulência nesse meio do caminho, mas ainda assim conseguindo entregar margem bruta cada vez mais forte, especialmente das novas safras, e conseguindo trabalhar ali com a redução agressiva e melhoria ali na geração de caixa, especialmente na incorporadora, com a possibilidade de divisão ali, de separação da Résia e a incorporadora que daria mais clareza para a galera que tem dificuldade de avaliar ativo no mercado brasileiro, certo de ver as duas separadas, pode vir a ser positivo ali para justamente a visão do mercado com relação à operação, para a operação em si não muda muita coisa, vejo como um caminho bem positivo e é o preço muito descontado. Grupo Casos Bahia, com uma queda de preço que teve, parecia que tinha caído um meteoro na operação, que faz zero de sentido, certo? Tudo que foi alegado aí tempos atrás de vai falir, vai entrar em recuperação judicial, blá blá blá, balela que foi demonstrada, análise após análise, com a entrega dos resultados da reestruturação da operação, a gente vê geração de fluxo de caixa bem agressiva no quarto trimestre, que deu ali uma posição de caixa versus alavancagem muito positiva, além disso a gente teve o alongamento da dívida, com a jogada para frente da nona debênture, que justamente dá um espaço ali que deixa a gente com o caixa cobrindo até o começo de 2017 toda a amortização. Então zero preocupado aí com relação à operação, a gente vai cada vez mais ver o resultado mais limpo e justamente começar a vislumbrar como é que a operação fica depois dessa reestruturação, que deve ter uma melhoria agressiva na qualidade operacional. Guararapes, operação de varejo de moda, atuando bem, operando próximo dos níveis pré-pandemia, a parte da Midway, que é a parte que ainda está um pouco afetada da operação do banco digital, é justamente a parte ali que traz o resultado um pouco mais para baixo, mas nada que seja perene, a gente já viu a melhoria contínua da parte da Midway, especialmente ali na diplência, melhoria do resultado operacional da financeira, agora com espaço inclusive para expansão ali da concessão de crédito. E com isso a gente deve ver o resultado cada vez mais evoluindo ali da Midway financeira, que deve da Midway, o banco digital não é mais financeira, que deve justamente refletir positivamente no resultado consolidado que vai cada vez mais trazer ali, a precificação vai mostrar o quão absurda é a precificação abaixo do pior momento da pandemia. E Dux vem entregando um resultado muito positivo, mesmo durante o processo todo ali da pandemia, e a operação com o preço caindo junto com o conjunto ali do setor de educação por causa justamente de meia desacerbada. Eu entendo isso durante o período pandêmico, hoje em dia não faz qualquer sentido, especialmente com a entrega contínua de resultado positivo. O resultado foi um pouco menos positivo com o fluxo de caixa negativo nesse trimestre, mas nada que afete a tendência da operação, especialmente com a redução contínua do pagamento de juros ali dado, dinâmica de redução de juros, redução da alavancagem e por aí vai. XP vem com o core afetado pelo medo desacerbado no mercado, mas ainda assim compensando consideravelmente essa parte do resultado com a parte de cartão de crédito, previdência e outras operações vinculadas ao sistema bancário mais clássico. Não vejo nenhuma dificuldade de passar por esse período mantendo uma consistência na entrega de resultado, que é o que a gente tem visto, e poder se aproveitar da consolidação maior ali dos produtos mais casados com o setor clássico bancário e o retorno agressivo da qualidade do core. E aí sim a gente deve ter uma diferença muito agressiva no consolidado positivo que deve acabar afetando o preço. Pets, agora com a fusão para a Coacobase, certo? Andando ali, a gente deve ter uma operação, obviamente com poder de mercado ali consideramente maior. Aguardando aí para ver, teve a apresentação da Pets e Coacobase ali a fusão, não consegui ver a fundo, estou na verdade muito mais interessado ali na entrega do resultado, onde a gente vai ter mais informação, para poder justamente ter uma noção melhor de como é que fica, possivelmente ter um proforma das duas operações, e aí sim a gente ter um horizonte mais claro de como ficam as operações. Basicamente, a gente vai ter uma operação consideravelmente maior no mercado com a Pets, ele já opera muito bem, consegue entregar um resultado muito positivo. O fato de ter fundido com outra operação que é ponta aqui no Brasil deixa um horizonte bem positivo para a gente. Não vejo, tem sido falado aí de Ocade, talvez exigir ou requisitar medidas ali corretivas com relação à competitividade, especialmente em São Paulo. Eu não vejo isso como problema e não vejo isso como uma questão a ser levada. O Ocade provavelmente pode vir ali e meter o dedo para dizer que está fazendo alguma coisa, mas essa operação ali, se não me engano, atinge 15% do mercado nacional. não é um oligopólio, nem monopólio, nem nada. Então, assim, tem uma competição forte internacional, especialmente para bens ali, para produtos PET, de menor valor agregado. Então, não vejo qualquer motivo para isso aqui não passar sem grande dificuldade. Acho até que para as operações não é interessante ter aquele nível de consolidação e canibalismo entre as operações em São Paulo. acho que a própria operação deve vir a ter algum nível de retirada de lojas ou posicionamento em lugares onde fica muito cheio por elas mesmas, porque tem um custo a mais para manter as lojas e uma roubando venda da outra talvez não faça muito sentido. A Azul vem entregando resultado operacional desde melhor do que o que tinha no pré-pandemia, certo? Quando eu falo de EBITDA, margem EBITDA ainda com espaço, mas o EBITDA ali atingindo níveis recordes, certo? A gente tinha lucratividade forte no período do ano de 2019, não vejo porquê não atingir aquele mesmo nível de lucratividade e a gente ainda tem um espaço agressivo para evoluir até lá. Então, assim, é um horizonte muito positivo, a precificação consideravelmente abaixo desse pré-pandemia, o que não faz nenhum sentido, se não me engano, estar bem abaixo também do pior momento da pandemia, e o que volta a reforçar. A gente não tinha condições de voar todo mundo junto no avião durante a pandemia e agora que a gente tem e está ganhando grana e fazendo EBITDA recorde e a operação está precificada no mesmo nível. Faz zero de sentido. Temos aí também a possibilidade da fusão com a Gol. Aí tem a questão do CAD de que pode vir a impedir, até porque eles tomam um pedaço gigantesco do mercado se eles ficarem, é 50 e tantos por cento, se não me engano, se fundir Gol e Azul. Porém, entretanto, todavia, a gente vê o governo se mostrando bem disposto a trabalhar com esse tipo de coisa, porque acaba afetando popularidade do governo diretamente. Então, é bem possível que, por influência ou por vista grossa, o CAD venha a provar esse tipo de coisa, o que a gente pode vir a ser um movimento positivo, uma vez que a Gol não é a parte que está com as melhores cartas na manga nesse momento. Você está passando por uma recuperação judicial, então acaba que tende a ser favorável ao resultado final para os acionistas da Azul. Cogna fez um trabalho de reestruturação durante o período pandêmico, fez muito bem feito. A gente vê a continuidade do crescimento de faturamento da Cogna, agora desacelerando um pouco, por ser feito já sobre períodos que já tinham um crescimento mais agressivo, mas, de qualquer forma, mantendo o fluxo de caixa após os investimentos agressivos, mantendo a redução da alavancagem, a operação vem rodando muito, muito bem. Espero a continuidade disso agora, e a precificação completamente escasada da realidade, abaixo do pior momento da pandemia, se não me engano, ou muito próximo, em níveis muito baixos. Multis, antiga Multilaser, veio com um resultado bem negativo, mas cumpriu uma parte ali que era um stretch, era complicado de cumprir, que é de se tornar caixa líquido, não só se tornou caixa líquido, como se tornou caixa líquido com duzentos e tantos milhões de reais em caixa. A operação agora vai justamente trabalhar para poder, dado sobrevivência garantida, para poder melhorar ali a qualidade operacional. A gente tem análise do trimestre agora, passado, quarto trimestre, explicando ponto a ponto de descontinuação de algumas categorias, foco em outras, o que é bem interessante assistir. É uma das análises mais interessantes que a gente tem nesse trimestre. Bem interessante para assistir, para poder justamente ter uma ideia do direcionamento que a operação está tomando, mas eu vejo o caminho ali bem positivo para a operação, não acho que o pontual negativo desse trimestre, dos trimestres passados, é algo que fala sobre o horizonte da operação. O foco ali inicial era justamente parar a sangria, e essa parte foi parada, não tivemos que lidar com o Covenant nem nada, e foi bem positivo. Isso daí comentado lá desde o quarto trimestre de 2022. Se você olhar aquela análise, você vê que a gente teve um caminho ali bem positivo para o que a gente estava esperando. Lojas Renner, aqui com análise passada, com comparativo da parte de várias de moda com pré-pandemia, que mostra a qualidade muito próxima. A parte que pega é justamente a parte da Realize, que é a parte financeira dela, que agora começou a querer contribuir positivamente, mas muito pouco ainda. A gente deve ter uma melhoria paulatina, eles começam a querer expandir mais a carteira de crédito, ainda com clientes ali menos risco. De qualquer forma, a gente deve ter, eu espero que a gente tenha a continuidade dessa melhoria, e a precificação está completamente descansada da realidade, uma vez que está bem abaixo do pior momento da pandemia, o que novamente não faz nenhum sentido. Não é porque a gente não tinha vacina, tinha distanciamento social, e por aí vai a operação hoje em dia rodando. A parte de varejo de moda é casada com pré-pandemia, e a parte da Realize, ele não é propriamente o fim do mundo, a operação é lucrativa, e por aí vai. Então, não faz qualquer sentido. Zemp acabou de iniciar ali o do Diligence com a South Rock, para possivelmente pegar a parte da Starbucks aqui no Brasil. A gente está em uma posição ali de vantagem, especialmente com a South Rock, passando por um processo ali de recuperação judicial, tanto na Starbucks, quanto no Subway. de modo que a gente deve pegar ali uma condição de negociação bem positiva, mas o que essa operação vem trabalhando ali, melhorando a operação paulatinamente, a parte de custo do mercadoria vendida como proporção da receita, a implantação de lojas só com totem, acho que estão atingindo, é 84. E quanto mais eu tenho isso, menor a dependência eu tenho de mão de obra para atendimento, isso é bem positivo para redução de custo. A gente tem um espaço muito grande para a expansão do Popeyes que vem com uma qualidade muito positiva, cada loja nova aberta, e agora possivelmente a gente tenha a Starbucks em conjunto, o que vai ali... É mais um campo ali que não briga diretamente, o consumidor da Starbucks não é necessariamente o mesmo consumidor de Popeyes e de Zemp, ou pelo menos não naquele mesmo momento, então abre um espaço para toda uma nova faixa de renda, imagina eu, porque eu vejo a Starbucks ali mais alta do que Burger King e Popeyes, e mais do que isso, um outro tipo de cliente, o que abre para a gente aí o público-alvo potencial, abre consideravelmente. Vejo a operação como bem positiva, a precificação completamente descasada da realidade. Como todas aqui, eu repito bastante, mas só para deixar marcado. Alpargatas, passando pela reestruturação, redução forte de estoque, a parte da Europa ainda deve demorar um tempo para responder, a gente tem ali continuamente a melhoria do cenário de liquidez com redução do endividamento, então a operação está fazendo um trabalho que leva mais tempo pelo tamanho da operação, mas que vai chegar, especialmente com a melhoria do consumo que a gente deve ter agora, nesse começo do ano, com o varejo respondendo mais positivamente, a gente deve ter ali sinais mais positivos vindo da redução na restrição do consumo que deve ajudar a operação como um todo. A mobile toda engatilhada para aproveitar o crescimento do varejo, a gente já vê no GMV lá respondendo, deve aparecer no resultado na DRE a partir do primeiro trimestre, a gente tendo uma continuidade desse ímpeto mais forte do consumidor, a gente deve ver ela adquirindo escala e ela adquirindo escala, a gente vai ver uma melhoria muito agressiva, positiva na qualidade da operação financeira, então isso daí deve efetivamente provar aquilo que foi dito inúmeras vezes aqui, a operação está toda engatilhada, só precisa de escala. Uma vez que eu vejo a escala começar, o ganho de escala, o aumento da demanda, eu começo a ver aquilo ali refletir de forma bem agressiva no... não vou chamar de bottom line porque não é só a parte líquida do resultado líquido, mas a parte do resultado no EBIT também, e aí a gente deve ver justamente qual é o potencial da operação com o ganho de escala e aí eu acho que o mercado acorda para o preço do ativo. Serena, num momento ali de três opções, que foi o que eu comentei, no aquecimento do primeiro trimestre, certo? A gente tem a possibilidade de iniciar novos investimentos, dado que ela encerra o último deles mais agressivo agora, o Good Night One, a gente tem a possibilidade de simplesmente distribuir capital operacionista, a possibilidade de redução mais agressiva da alavancagem ou um mix desses três. De qualquer forma, a operação está com o horizonte muito aberto, podendo selecionar o que quer, e num cenário de melhoria contínua da qualidade operacional. Veja a operação como muito, muito, muito bem posicionada e a precificação ridiculamente muito descontada. Neo Grid, a operação passando por um processo de foco nas partes mais eficientes da operação, a gente vê que, nesse momento, o foco é CPD, Consumer Package Goods, no Brasil, o que traz ali algum nível de substituição de receita internacional por receita nacional. O consumo restrito tem atrapalhado ali um pouco, mas nada que torne a operação negativa a ponto de justificar a precificação. Entrega de resultado tem vindo consideravelmente positiva, o último trimestre que veio com um lucro líquido caixa um pouco abaixo de zero, um leve prejuízo caixa. Ainda assim, nada que justifique a precificação, especialmente com o potencial que ela tem quando eu olho o médio e longo prazo e a capacidade que ela tem de atingir aquilo sem dificuldade, dado que ela é caixa líquido. Por último, a KMLN, que teve um quarto trimestre muito positivo e vem com a prévia operacional do primeiro trimestre também apontando nessa direção. Finalmente, a gente vende ali com mais agressividade a substituição, a efeito da substituição de compra de Land Bank por permuta, sendo feita agora por cash, por dinheiro, de modo que a gente tenha uma participação maior na operação que a gente roda. Antes a gente vendia, só para dar uma ideia, você vendia ali um bilhão de VGV em imóveis, você participava com 50%, 60%, hoje em dia a gente está participando com 70%, alguma coisa assim, eu não sei qual é o nível especificamente, mas teve um aumento considerável dessa participação proporcional. Então a gente consegue trabalhar naquele mesmo nível que a gente tinha antes, de modo que o mercado não fica saturado para que a gente possa aumentar o nível que a gente tem de participação naquilo. De modo que é basicamente, ridiculamente positivo, é só a gente estar tomando um pedaço maior do que a gente já fazia antes, não tem essa dificuldade de ter que fazer mais, só tomando mais participação nos negócios que a gente faz, o que deve claramente garantir aumento de margem bruta, redução mais tranquila do estoque, o trabalho ali, é trabalhar menos para uma participação, o trabalho é igual para uma participação maior dos projetos que a gente toca. Está aí dúvida, dúvida dou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã na abertura de mercado logo cedo e de noite na live das 8 da noite às 10 da noite tirando dúvida de vocês. Valeu galera, beijão!